Mais de 580 mil pessoas desalojadas, 69 mortes e 44 desaparecimentos. A maior tragédia climática do estado varreu regiões inteiras, deixando cidades ilhadas. Felizmente, com o nível dos rios baixando, agora a população se une para tentar calcular os prejuízos e se reconstruir. E nessa rede de apoio que se formou em todo o Brasil, a UFSM também se junta com projetos e ações sociais. Eu sou o Nick Santos, estudante de jornalismo, e faço companhia para você a partir de hoje. Na técnica está o colega Bruno Felipe, e no TV Campus, entrevista de hoje, a gente conversa com o reitor Luciano Schuck para entender quais ações são essas e também quais os próximos passos em relação ao calendário acadêmico. Para o reitor, do final de abril até o início de maio, várias cidades do estado tiveram grandes registros de chuva. Aqui em Santa Maria, por exemplo, a média esperada para abril era de 151 milímetros e choveu 533 milímetros. A consequência é que vários pontos da cidade, inclusive a UFSM, registrou alagamentos, como no DAG, o Departamento de Arquivo Geral. Eu já começo lhe perguntando como é que está esse processo de restauração. Já se tem uma ideia concreta, uma noção do que foi perdido e do que não vai ser restaurado. Como é que está sendo feito esse trabalho? Dizer que esses dias ali, o dia 29, 30 e 1º de junho, de maio, desculpe, foi um dos dias mais difíceis da nossa universidade. E não só da nossa universidade, do nosso estado como um todo começou essa grande enchente que, como tu falaste muito bem, abalou a nossa universidade, nossa cidade, nosso estado como um todo. Vidas foram perdidas e, como tu falaste muito bem, do nosso arquivo que foi todo inundado. Teve um trabalho, naquele mesmo momento, ali no dia 29 e no dia 30, especificamente, começaram a levantar os documentos quando a água começou a entrar e algumas coisas não chegaram a se estragar muito. Mas a gente teve, na verdade, todo o arquivo molhado e hoje é um trabalho de recuperação que iniciou já nos dias seguintes, com drenando a água do próprio subsolo da reitoria. E hoje a gente tem uma equipe de quase 50 pessoas trabalhando para recuperar esses documentos. Ainda a gente não sabe exatamente o que vai ser perdido, mas a gente está hoje congelando os nossos documentos, fazendo uma congelança de documentos para, posteriormente, nós descongelar, digitalizar e, a partir daí, ver o que nós vamos ter realmente perdido de documento. Claro, alguns documentos que a gente sabe que não conseguimos retirar dali, que é alguma parte da parte dos nossos estudantes mais antigos da universidade, esses documentos sim foram perdidos. Na verdade, ainda não foram perdidos. Eles estão guardados num outro espaço, mas a gente sabe que com os fundos, com os tempos, vão acabar sendo perdidos. A gente tem que esperar também vir um órgão externo avaliar o descarte desses documentos que ficaram, que não conseguimos hoje congelar para recuperar. Então, a gente não sabe ainda dizer o que foi perdido, mas esse trabalho vai demorar de um ano a cinco anos para nós poder agora descongelar e recuperar todos esses documentos para digitalizar. E aí sim saber depois o que vai poder se manter ainda dentro da própria universidade. E desde o início, então, dessa catástrofe, de tudo que aconteceu no nosso estado, vários setores da UFSM se mobilizaram para dispor de voluntários. Então, foi a prorretora de extensão, inovação, infraestrutura, outros setores também se disponibilizaram para ajudar. E foi criado também um comitê com diferentes pesquisadoras para avaliar o que aconteceu e também para tentar, de certa forma, prever o que pode vir pela frente. Isso foi anunciado, inclusive, pela vice-reitora na reunião com o ministro Paulo Pimenta. Quais ações esse comitê tem desempenhado nesses últimos dias? Nós temos duas ações que começaram junto, praticamente junto. O UFSM Solidária Cidadão, projeto de extensão muito importante, que fez muitas dessas ações solidárias, foram feitas a partir desse projeto, que começou lá desde a distribuição de água para a população, quando eles não tinham em Santa Maria, arrecadando alimentos, distribuindo alimentos, questão de roupa, todo um trabalho mesmo de estar junto da comunidade. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa era a primeira etapa, que era a etapa da solidariedade. Depois desse momento da solidariedade, onde a gente conseguiu tratar da fome das pessoas, do frio, agora vem o segundo momento, que é o segundo momento talvez mais importante para a nossa universidade, que a gente vai pegar a ciência gerada dentro da universidade e colocar à disposição da sociedade. Aí foi criado o CARE, que é um comitê estratégico que vai pegar o que nós temos de expertise dentro da universidade, como a gente pode pensar lá da meteorologia, da hidrologia, da geologia, lá dos solos, das ciências sociais. Como a gente pega esse conhecimento e realmente coloca à disposição da sociedade? Como que eu vou conseguir chegar numa área, numa encosta de morro, verificar se aquele lugar existe risco ou não? A equipe de geologia vai lá, faz uma avaliação técnica. Então, esse é o trabalho do CARE, identificar o que nós temos de potencial na universidade e começar a divulgar esse trabalho para quem? Para os prefeitos, para as comunidades, para o governo do estado, para o governo federal. Então, ele vai ser o nosso articulador interno e externo. Então, já começou esse primeiro trabalho que foi feito, que é a questão da meteorologia, que nós fazemos avaliação de riscos. Ou seja, quando que a gente vai ter o próximo evento extremo? Como que a gente vai conseguir alertar as pessoas desses eventos extremos? E, ao mesmo tempo, junto com a geologia, identificando locais de risco. Então, esse trabalho já está sendo feito por esse grupo. Tem outro trabalho que já se iniciou também, junto com o CCR, junto com a própria EMATER, para fazer o quê? Como que eu vou fazer agora para recuperar essas áreas que foram lavadas pela chuva, onde houve esses deslizamentos de terra, que muitas propriedades, pequenas propriedades, hoje, não conseguem mais plantar? Como que eu vou recuperar esse solo? E aí, entra a nossa expertise lá dos solos fazendo isso. A geria florestal colaborando, como que eu vou replantar, reflorestar esses morros que eram mortos que não eram desmatados, mas vieram abaixo pelo volume de chuva e a própria característica geológica dos nossos morros aqui da nossa região. Então, esse é o grande papel deste comitê, que é conseguir pegar essa ciência que é gerada na universidade e fazer uma ciência agora aplicada, para nós ajudar a definição de políticas públicas, que nem aqui em Santa Maria e em outras cidades, que vão ter que ter deslocamento de famílias que moram em locais de risco. Como que eu vou fazer para convencer uma família, uma comunidade, que aquele lugar não é o lugar mais apropriado? E nós chegar junto com uma prefeitura, uma Secretaria de Obras e definir que o melhor lugar para se construir é numa outra região. E foi esse comitê que teve, então, na Quarta Colônia, na região, para avaliar os estragos dos deslizamentos registrados lá? Sim, já é esse comitê. Ou seja, é um GT do comitê, é um grupo de trabalho desse comitê que já está indo fazer essas avaliações, que já estão fazendo, que envolve o pessoal da engenharia, que já estão fazendo esse trabalho, já estão lá. Então, já teve reunião com os prefeitos da Emicentro, já teve reuniões com o próprio Condessus, que estão começando a fazer todas essas articulações com o Poder Executivo, para que a gente consiga colaborar na reconstrução do nosso Estado. Esse é o grande papel da Universidade. E que nem tu falaste muito bem também antes, e nesse momento também da solidariedade que nós estávamos fazendo, toda a nossa frota de veículos estava à disposição. Então, nossos veículos estavam à disposição da cidade, levando pessoas, levando donativos, levando pessoas a uma comunidade indígena que precisava ir, e assim por diante. Então, toda a força da Universidade estava à disposição da sociedade. Além da questão do hospital, a gente teve no próprio nosso polivalente, a questão de animais também, dos pets que foram encontrados, abandonados também nesse momento, vieram para cá, a gente fez a arrecadação de donativos, tratamos desses animais, foram colocados chips, e muitos deles agora já foram para abrigos, já foram para doação. Então, foram ações que foram acontecendo meio assim naturalmente dentro da Universidade. Foi espontâneo. Foi espontâneo. Com o que a gente tem de boa. Os alunos lá da veterinária fizeram esse trabalho, os professores desse trabalho. Os alunos e os professores lá da geografia trabalhando com a questão da geologia. O pessoal do georreferenciamento trabalhando, identificando locais de risco e marcando o mapa para ajudar o executivo, o prefeito, a defesa civil. A gente estava, onde estávamos reunidos com a defesa civil de Santa Maria e região, discutindo os próximos passos. Porque esse sim é a nossa contribuição, para que no próximo evento, porque a gente não pode também esquecer que os eventos extremos vão acontecer cada vez mais. Essas são as previsões, aliás. Essas são as previsões, é. E nós temos já uma previsão para o próximo semestre a seca, e depois eventos extremos acontecendo. Como vão estar prevenidos para o próximo? E quando a gente olha então para todas essas ações que o IFSM tem, a gente vê que, de fato, surgiram ações de todos os lugares. Então, por exemplo, o CT consertando eletrodomésticos que foram danificados pelas águas, o colégio politécnico produzindo leite, sabão líquido. Enfim, cada setor, cada pessoa se mobilizando para ajudar voluntários e também todos aqueles que foram atingidos. E nisso ele pergunta, são muitas ações, mas como que a universidade, como que vocês enxergam o papel da universidade enquanto esse lugar que está a serviço das pessoas? Porque a gente está aqui, mas daqui saem pessoas para o mundo, saem pessoas para o mercado, e vê que as pessoas que não se formaram ainda, ou que são alunos, já estão engajadas, já estão mobilizadas para auxiliar, na medida do possível, com aqueles seus próprios conhecimentos, aqueles que precisam. Essa pergunta é muito interessante, porque a gente sempre diz que a universidade não é feita de sala de aula. Ela tem também sala de aula, ela tem também laboratório, mas são nesses momentos onde a nossa comunidade se mobiliza, essa comunidade sai da universidade e vai até a comunidade que realmente a gente aprende. Tem discutido muito isso com os nossos professores, com os nossos técnicos de educação, de como que eu faço para que esse momento que a gente está vivendo seja um momento de aprendizado. O momento que a gente vai lá, vive, identifica os problemas da comunidade e traz para dentro da sala de aula. Essa universidade que transborda de dentro de uma sala de aula, mas vai para a comunidade. Esse é o nosso grande papel da universidade. Eu também falo muito, em todos os momentos que eu posso falar, que a universidade também não é feita no artigo científico. O artigo científico é fundamental para a universidade. A sala de aula é fundamental, mas ela não acaba na sala de aula e ela não acaba no artigo científico. O que a gente faz com esse conhecimento? O que a gente faz com esse estudante que está se formando no nosso regresso? Como que ele vai impactar a sociedade? E como que a ciência gerada, esse artigo científico, ele vai pegar e vai até a comunidade? Esse é o nosso grande desafio da universidade de hoje, é conseguir pegar esse conhecimento e impactar a vida das pessoas, qualidade da vida das pessoas, para que a gente não consiga aceitar mais o modelo de desenvolvimento econômico do nosso estado que destrói toda a área que podia alagar, as encostas destrói as beiras dos rios. Esse modelo econômico que nos leva a essas tragédias que a gente está vivendo hoje, muitas vezes passa por dentro da universidade, passa por dentro da sala de aula, passa por um modelo econômico que o nosso estado e o nosso país usa. Como que a gente questiona isso? Como que a gente vai mostrar que esses modelos estão errados? E aí vem esse profissional crítico que a universidade forma, que vai questionar esses modelos e propor melhorias. E a gente também não pode aceitar que o nosso governo do estado contrate uma empresa internacional para dizer o que a gente está dizendo há anos dentro da própria universidade, que nós temos que preservar as beiras dos rios. Cada vez mais a legislação reduz as áreas de preservação. É óbvio que nós vamos ter esse oriamento do rio e não vai ter espaço para escoar água. O que acontece com a primeira chuva? Essa água transborda desse canal natural. É esse tipo de discussão que a gente tem que ter dentro da universidade. E quando a gente consegue colocar o nosso técnico de educação, o nosso docente, o nosso estudante enxergando e vivendo isso, a gente muda nossos modelos. Dá para dar um exemplo que na própria universidade a gente teve muito problema com essa chuva de infiltração nos prédios, com a água nos prédios. Por quê? A maioria dos nossos prédios, eles colocam o telhado, colocam água para dentro com uma calha. Isso faz com que, em uma chuva muito forte, essa calha transborde. Não foi diferente do que aconteceu nos rios. Aconteceu nos nossos prédios. Depois desse trabalho, a Proinfa, junto com seus engenheiros, seus arquitetos, definiram. Nós temos que mudar o nosso modelo. Esse modelo precisa de muita manutenção. Vamos colocar água para fora. Então, a gente vai mudar a forma construtiva dos nossos telhados devido a esse momento. Mas como que a gente conseguiu ver isso? Quando nossos engenheiros, nossos arquitetos, durante esse período da catástrofe, estavam fazendo vistoria nos prédios, estavam verificando o que estava acontecendo, por que estava infiltrando tanta água. Então, quando a gente começa a viver, eu vou dizer agora, esse caso específico da engenharia, a gente vive a engenharia que vai além do laboratório, vai além da sala de aula, vai além do escritório, tu começa a viver, tu consegue enxergar um outro mundo que muitas vezes tu não consegue enxergar. Tu vê que aquilo está impactando a vida do estudante que está ficando sem apartamento. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem um problema do nosso telhado em um projeto que poderia ser feito de uma forma diferente, de uma forma mais sustentável, de uma forma... Outro modelo. E essa questão de questionar os modelos é o nosso papel como universidade. E aí sim, nós contribuir para o desenvolvimento do nosso estado de uma forma muito mais sustentável. Não que a gente encontre o desenvolvimento econômico, tem que ter um desenvolvimento econômico, mas o social e essa sustentabilidade, esse desenvolvimento tem que estar junto. Senão, periodicamente, a gente vai viver momentos que nem esse. É o tripé da universidade a serviço das pessoas. Então, ensino, pesquisa e, principalmente, como a gente tem visto hoje em dia, nos últimos meses, a extensão, que é levar tudo aquilo que nós produzimos aqui dentro a serviço da comunidade, das pessoas, do governo ou de quem precisar. Exatamente. Esse é o nosso grande papel. Eu sempre digo nessas discussões que a universidade dá pesquisa sendo questionada. Ela é fundamental a pesquisa na universidade, mas só a pesquisa não adianta. Aí vem a questão da extensão muito forte. E aí, quando fala extensão, é no posto de saúde, quando nossos estudantes estão lá no posto de saúde ajudando a atender, na saúde da família, essa universidade que a gente tem para prevenir as doenças junto com a família, na comunidade, para não ter que ter um hospital universitário depois lotado. Lotado, problemas que a gente poderia ter tratado e poder ter discutido lá desde com a educação, com a educação das crianças e trabalhando na formação dessas pessoas para evitar problemas que já era para ter erradicado numa sociedade. Mas muitas vezes por falta de conhecimento e de infraestrutura básica a gente tem problemas seríssimos. Então, esse é o nosso papel. Como que a gente discute as mudanças desse modelo econômico e esse modelo de desenvolvimento que muitas vezes esquece que é feito para pessoas. E a nossa universidade também é feita para pessoas e estar aqui para colaborar com esse processo. Nesses últimos meses, então, a pesquisa, a extensão e o ensino foram muito importantes, mas também é claro, as pessoas precisavam de alimentos, precisavam de roupas e a universidade virou um ponto de arrecadação e também de distribuição de donativas. Então, eram roupas, itens de higiene pessoal, também virou ponto de coleta de água, porque em certo momento Santa Maria ficou desabastecida, como muitas outras cidades da região central e até do Rio Grande do Sul. Você tem ideia do que já foi doado, de quantas toneladas, o quilo de alimentos, de roupas, saíram daqui da nossa universidade? O número exato não vou saber o que dizer, mas saíram alguns caminhões aqui da universidade. Com relação à água, nós tínhamos quase por dia sair uma caminhonete carregada de água para uma das nossas comunidades, durante todo o período. Saía de manhã, saía de tarde e a Projeto de Extensão fez um trabalho assim que a gente tem que agradecer muito a Projeto de Extensão com toda a sua equipe que se mobilizou para encher as garrafas, higienizar e encher as garrafas que iam distribuídas. Na própria área da reitoria, nós tínhamos uma grande arrecadação de roupas e até hoje ainda segue essa arrecadação. E até a gente pede para quem está também nos vendo, escutando, para que continue fazendo as doações, porque as comunidades precisam ainda. Esse problema, e agora quando vai, começa a passar um pouco e começa a abrir o sol, as pessoas esquecem que tem pessoas ainda que estão sem casa, tem pessoas que ainda estão em abrigo. Talvez não os mais próximos nossos, mas tem pessoas mais na periferia e em outras cidades que ainda vão precisar desse apoio, desse apoio, dessa solidariedade ainda por um bom tempo. Então a gente precisa seguir fazendo as doações. A nossa universidade foi um ponto principal e como a gente tinha a questão também do transporte, os doativos chegavam e nós logo já distribuímos. Então não chegava a ficar muito tempo acumulado porque a gente é toda uma equipe também de transporte. Então a gente tem que agradecer na verdade, esse momento também de agradecer todas as nossas equipes da Proinfa, do Núcleo de Transporte que fizeram todos esses relatórios, fizeram todo esse levantamento dos nossos problemas e atuaram nesse momento. A Projeta de Extensão, na verdade toda a comunidade, não posso citar, se eu acabar citando eu vou acabar esquecendo que se envolveram. São muitos agentes envolvidos nisso. Muitos agentes envolvidos. Mas a UFSM ajuda várias frentes aqui na cidade e dispôs de voluntários para ajudar no CDM e em outros pontos que estavam precisando de voluntários que ainda precisam também. Mas ela foi afetada. A gente, como tu mesmo disseste, houve infiltração em alguns prédios e foi justamente por isso que o Ministério da Educação liberou mais de 8 milhões de reais para reparos estruturais da nossa universidade em razão desses estragos? Antes de ter falado desse recurso, só vou dizer um ponto bem importante. Nossos alunos estavam envolvidos em trabalho voluntário em diversas ações na cidade. Como se falasse no CDN, em alguma comunidade sempre tinha alunos nossos trabalhando como voluntário. A gente conseguiu fazer de uma forma emergencial também da universidade que todo aluno em graduação da universidade foi segurado. Porque hoje a gente tem a curriculização da extensão em todos os cursos. Então a gente tinha antes só seguro de vida para o estudante que fazia participar de um projeto. Nós nesse momento a gente fez o seguro para todos os estudantes da nossa universidade. Qualquer estudante hoje que tem seguro de vida da universidade porque está envolvido em um projeto para dar segurança também para o nosso estudante que está fazendo esse trabalho voluntário nas mais diversas áreas. Com relação agora ao recurso desse 8 milhões e meio que o Ministério da Educação fez, a gente tem que agradecer muito também a equipe da ProInfa. Eles foram muito envolvidos fazendo avaliações dos nossos prédios, do que aconteceu na universidade. E na semana seguinte já tinha um relatório de 120 páginas com todos os estragos da universidade. A gente caminhou isso para o Ministério da Educação, solicitando um apoio e chegou a esse recurso. O recurso então é para fazer... Para que você é usado esse recurso? São quase 2 milhões de reais para consertos detalhados. A gente tem um milhão e meio para o DAG. Para como que a gente vai poder agora que a gente vai ter que comprar comprar contêineres refrigerados, comprar equipamentos para digitalizar e talvez algumas reformas que a gente precisa um milhão e meio para o DAG. A questão também da reforma elétrica e civil de vários apartamentos que foram impactados na moradia estudantil. A gente não pode esquecer que aqui em Santa Maria são quase 1.600 alunos e muitos deles foram impactados. A gente tem que fazer reforma nesses apartamentos. A gente tem a questão pluvial da própria universidade que quem viu as fotos que circularam ali na ponte, naquela nossa ponte seca, que naquele momento não ficou mais ponte seca, ficou uma ponte... Uma verdadeira ponte. Uma verdadeira ponte com 2 metros de água passando embaixo. Aquilo mostrou que o nosso sistema pluvial não estava bem dimensionado. Então são mais também um milhão e meio para nós redimensionar o sistema pluvial da universidade para evitar... E muitas dessas obras já estão acontecendo. No próprio prédio da reitoria, quem viu, a gente está fazendo todo um sistema novo de drenagem ali também para que não aconteça mais esse alagamento que houve ali no prédio. Então são várias obras. A subestação de alguns prédios também que foram inundados, que a gente teve que trocar a subestação transformador. Então são recursos que estão sendo alocados para fazer esses consertos. Na verdade, todo esse recurso já foi definido. O prédio 44C do CCR, ali da Florestal, que a parte debaixo dele foi toda destruída. Então aquele alinhão que a gente vai ter que fazer toda uma reforma naquele prédio. Também são um milhão de reais para aquele prédio que a gente vai fazer. Então são várias ações definidas. e em torno de 500 mil reais são recursos para nós custear bolsas para os nossos estudantes. Nesse emergencial, alguns estudantes ficaram sem apartamento, a gente vai ter que custear bolsa PAM para esses estudantes enquanto a gente reforma os apartamentos. Alguns auxílios emergenciais que a gente está fazendo agora, que nem foi criado, o estudante cidadão, esse estudante agora está envolvido com projetos, a gente está dando bolsa de até três meses de bolsa para o estudante que está fazendo trabalho solidário, vinculado a um projeto. Esse recurso também serve para isso, para nós também aportar nos nossos projetos. E esse recurso já está disponível para uso? Chegou na sexta-feira, foi feita a liberação para a universidade via decreto, chegou no... Já está no sistema da universidade, mas não foi liberado ainda para execução. Mas já é nosso recurso, já está aqui. Na verdade, nós já estamos usando. Porque, na verdade, a gente tem um recurso próprio da universidade que a gente está usando para destinar para essas ações. e quando esse recurso for liberado, que já está com a gente, a gente só vai simplesmente mudar a rubrica entre um e outro. Mas então, a gente tem já o recurso, as obras já estão acontecendo e algumas estão em fase de fazer a licitação. O telhado da Casa do Estudante, nós vamos trocar agora, três dos nossos blocos, vamos trocar, está em fase de licitação. Então, as obras vão começar a acontecer durante esse semestre, todo esse semestre, o próximo semestre, essas obras de recuperação dos estragos. e dizer que esse recurso é para recuperar os estragos do que já aconteceu. E aí, vou dizer uma coisa, uma chuva desse porte, uma estrutura precarizada que a nossa universidade está, que já havia problemas de baixo investimento, ela faz um grande estrago. Então, a gente ainda faz um apelo ao Ministério da Educação, ao governo, de olhar para as universidades com um olhar de mais sensibilidade. Porque são anos que a gente vem com recurso reduzido, que a gente mal consegue fazer a manutenção corretiva. E a gente tem muita coisa para fazer ainda preventiva nos nossos prédios. A gente tem pinturas para fazer, a gente tem vários serviços para fazer, para dar as mínimas condições. Aqui na Casa da Comunicação, atualmente, tem obras para fazer aqui que estão, talvez, cinco, seis anos que estão no nosso objetivo de fazer, mas a gente não tem recurso para executar. Então, a gente tem, e numa estrutura assim, que já vinha com a infraestrutação, vem uma chuva desse porte, agrava muito mais. Então, esses oito milhões e meio vão só corrigir os estragos da chuva. Mas nós vamos seguir ainda com uma estrutura precarizada, que precisam de muito investimento ainda para melhorar a nossa estrutura na Universidade Federal de Santa Maria. Precisam de muito investimento para essa universidade cada vez mais poder contribuir com esse papel que nós falamos antes, que as pessoas tenham orgulho de vir para a universidade, com uma estrutura diferenciada, com laboratórios qualificados. E isso, a gente hoje está devendo para os nossos estudantes. Está devendo esse investimento na nação brasileira cada vez mais nas universidades, para a gente consiga ter esse brilho que teve nossos estudantes para se envolver na calamidade, mas também se envolver com a pesquisa, com o ensino, com a extensão no dia a dia da universidade. E por falar em estudantes, é um dos pontos levantados pelos alunos é justamente a questão do calendário acadêmico. A gente teve ali logo naquele momento em que a universidade foi alagada, como a gente frisou aqui, a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas. Posteriormente, então, a universidade informou que as aulas retornariam no dia 20 e foi disponibilizado ali um cronograma, dia 20, dia 27, dia 3 de junho. Esse é o cronograma concreto, já definitivo do que vai acontecer? Ou quais são os próximos passos em relação a esse calendário sobre fim do semestre, sobre esses próximos passos? Então, a gente definiu que a partir do dia 20 agora do mês seria a semana de acolhimento, uma semana para nós receber a comunidade e discutir um pouco cada curso, cada disciplina, como que ela pode com a sua comunidade enxergar, como prevenir, como entender essa calamidade que nós estamos vivendo. Como a gente entende como a minha disciplina, eu como professor, com meus alunos, posso colaborar e discutir um pouco o que nós estamos vivendo nesse momento. E a partir do dia 3 retorna realmente conteúdo e podemos fazer avaliações. Então, seriam três semanas para nós ingressarmos realmente no nosso calendário de novo depois de ter ficado parado esses 15 dias. E esse é o calendário que a gente tem do retorno. A recuperação do período que nós ficamos parados devido à calamidade, esse ainda o CEP vai discutir como nós vamos recuperar. Então, a gente está retornando com o calendário agora, a partir do dia 3, realmente com aulas e avaliações, mas a recuperação ainda vai ser discutida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E a gente não pode esquecer também que a gente está vivendo a greve, a greve dos docentes do termo de educação. Então, tem muitos professores que não estão ministrando suas disciplinas nesse momento, que também vão ser recuperados. Então, a gente chegou no entendimento com as categorias, com o evento estudantil, os nossos sindicatos, que após o termo da greve, a gente vai fazer a discussão da recuperação do calendário. Então, a gente segue um calendário que foi proposto lá no começo do ano e só que tínhamos esse período de quase 15 dias sem aula, que agora a gente retoma no dia 3 e vamos ter um momento de recuperação. Então, diz para os nossos estudantes, nossos professores, que a gente é um momento ainda de a gente ter muita paciência, muita empatia, porque nem muitas pessoas que foram impactadas nas suas casas ou com suas familiares. Então, é um momento ainda de muita empatia dentro da universidade, se colocar no lugar do outro, e fazer esse retorno cada vez mais gradual. E essas pessoas que foram impactadas, muitos alunos foram impactados e que não vão conseguir retornar. A universidade está acompanhando ou tem algum tipo de acompanhamento desses alunos em casos específicos que perderam casa ou que os parentes perderam alguma coisa? A gente fez esse retorno, mesmo esse retorno agora, ele está com as regras flexibilizadas. Então, aquela pessoa que foi impactada, que um estudante está acompanhando um familiar que perdeu a sua família, não tem como deslocar, a gente está permitindo que ele faça o que a gente já está chamando de RED, que é o regime de estudos domiciliares, de poder sentar com o seu professor, discutir com ele como que vai recuperar esse conteúdo, essa matéria que ele não vai conseguir estar acompanhando sem faltas, sem prejuízo nenhum. E aquela pessoa que não vai conseguir retornar, a gente sabe que tem pessoas que não vão retornar agora. Tem locais do nosso estado que foram completamente devastados, que não tem como voltar essas pessoas agora. Essas pessoas vão poder fazer o trancamento do seu semestre quando tiverem condições voltar para a nossa universidade. Isso vale também para todas as nossas regras da universidade de flexibilizar as regras. Então, o direito do estudante está garantido, o número de trancamentos não vai impactar, não vai impactar no tempo de formação possível, mas, e quando ele estiver pronto, que ele retorne, que nós vamos estar aqui para acolhê-lo, para ele voltar a estudar com a gente. A gente pede também para a nossa comunidade, nossos estudantes, que não desistam desse sonho de estudar no ensino superior, estudar na nossa universidade. A gente sabe que é um momento difícil, mas quando ele tiver condições, venha até a universidade, nós vamos dar esse apoio psicológico e também para alguns estudantes, quem sabe a questão econômica também é muito importante, está se discutindo uma bolsa também, um auxílio para esses estudantes, de ter um auxílio de uma bolsa pecuniária para quem teve esses impactos poder também se manter na universidade nesse período também agora. Isso ainda não está sendo discussão ainda junto com o governo, para a gente ter uma bolsa para esses estudantes também, para ele poder se manter nesse período. A gente sabe que ele foi impactado na economia da sua família. Então, os direitos estão garantidos e isso também vale para os técnicos de educação e para os professores que também tiveram alguns impactos e não estão conseguindo retornar. Ele trabalha no modo remoto e quem não pode não poder retornar por algum motivo entrar com sua justificativa que vai ser avaliada para que permita que essa pessoa também, que esse nosso colega, servidor, possa voltar também de uma forma com condições de colaborar com a nossa universidade. só que além de tudo isso nós temos a greve. Então, tudo isso está causando ainda, como é que eu vou dizer, uma discussão dentro da universidade, principalmente para as pessoas que não entendem o momento que a gente está vivendo, que fazem um pouco de pressão, que querem que tudo volte ao normal, mas a gente tem que entender que não é o normal esse retorno. É um retorno diferenciado, é um retorno muito mais lento, gradativo e tentando sempre entender o que cada um passou nesse momento. Entender que tem pessoas que não foram impactadas, mas que estão em greve. E tem o direito da greve, tem que fazer a sua greve, é uma greve legítima, que a gente tem que fazer uma greve, a pauta das greves, tanto do docente e do docente são legítimas, que lutam por uma universidade menor com condições para os nossos servidores. Então, só para dizer isso, é um momento de muita, que a gente tem que ter muita empatia de se colocar na pessoa que foi impactada pela calamidade e pessoas que estão lutando por condições de trabalho e por salários dignos também. A gente segue acompanhando, então, os próximos passos, tanto do calendário acadêmico, quanto das ações e dos projetos, que são muitos, que a UFSM tem colocado à disposição da comunidade. A gente chega ao fim de mais um TV Campus Entrevista e eu já agradeço ao reitor Luciano Schuck por estar aqui e dar esse retorno que é muito importante para as pessoas, para a comunidade interna e externa da UFSM e também para explicar que ações e que projetos são esses que a gente está falando aqui e que saiu da UFSM em prol dessas pessoas que foram atingidas e que não são poucas, né, Reitor? São muitas pessoas. Então, eu agradeço a sua disponibilidade e por estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa universidade, do trabalho e, mais uma vez, agradecer a nossa comunidade, agradecer os docentes, o Sérgio de Educação, nossos estudantes que se engajaram nesse período muito forte mesmo e colaboraram muito nesse momento da solidariedade e agora, nessa segunda fase, agora trabalhando com ciência, com tecnologia para levar qualidade de vida, levar bem-estar para essa população que tanto precisa. Muito obrigado a todos.